O que eu vou fizer é? O que eu vou me fizer? . . . . . .. Vou pedir para que o senhor o senhor prumam? Ou uma coisa negativa? A onda de quem está colocado? Qual é a pessoa que está colocado? A onda de quem está colocado? A onda de quem está colocado? Não? Esse aqui está... Oi! Não, não vai ganhar dinheiro também! O que é que é? A CIDADE NO BRASIL 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 o 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